Gravações Leão Açúcar tava no paredão Era dançando, me xingando Depois de uma dose de uísque Já fui logo perguntando Posso botar? Posso botar? Posso botar? Vou botar Vou botar Vou botar Vou botar Ai Ai Vou botar Vou botar Vou botar Vou botar Vai, 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 vai Abaite o balão Que solinho gostoso aí Vou perguntar mais uma vez Quem tá ouvindo essa música agora Vai me responder daquele jeitinho Tá bom? Ó, ó, ó Posso botar? Posso botar? Posso botar? Vou botar 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 Bem lentinho, meu filho Vou botar Imagina o macho pegando em quatro paredes E botando bem gostoso em você Vou botar Vou botar Do jeito Do maestro Vou botar Vou botar Vou botar Aí Vou botar Vou botar Vou botar Vou botar Vou botar Deixa do solinho aí Deixa do solinho aí Deixa do solinho aí Deixa do solinho aí Agora é a vez delas falarem pra mim Ou dela falar pra mim Enquanto farei desse jeito, ó Ela responde pra mim desse jeito Na hora H Ela responde pra mim Desse jeitinho na hora H Fala pra mim, Paula Fala pra mim, vai Fala pra mim, vai Fala pra mim, vai Vem botar Vem botar Vem botar Vem botar Bota por força Podia me machucar Vem botar Vem botar Vem botar Vem botar Eu quero mais uma vez Vou perguntar mais uma vez Me responde, bebê Mais uma vez, vai Posso botar? Eu não ouvi direito Posso botar? Mais uma vez Posso botar? Vou botar Ai, ai Vou botar Vem botar Vem botar Vem botar Vem botar Vem botar Bota com força para te machucar Vem botar Vem botar Vem botar, vem botar, vem botar, vem botar Abaixa o bolo, né? Abaixa o bolo, né? Abaixa o bolo, vem Ela agora quer que eu machuque bem gostoso, chavaz, cara Eu vou machucar bem gostoso, Nibi, tá bom? Quer que eu machuque, é? Então o maestro vai fazer assim, ó Vai, 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 vai Machucar, 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 machucar UTI, nos pneus, tá ligado? Tamo junto Salvador Filmes, gosta dessa Vai, 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 vai Machucar, 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 machucar Ai, tô machucando bem gostoso, pra você não esquecer mais Finalizo, ok? Vai, 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 vai Obrigado.